Música Olá pessoal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Rafael Dias e eu sou do blog Produção de Jogos.com E essa é mais uma entrevista do Produção de Jogos Show, onde eu entrevisto desenvolvedores de jogos Com o objetivo de entender melhor como que eles conseguiram essa façanha que ia fazer um jogo até o final e colocar no mundo Então, nessa entrevista eu vou falar com o pessoal da JoyMesher, com o Danilo Dias e com a Thaís Weiler Esqueci de te perguntar isso antes, eu tinha anotado aqui, Thaís Weiler, da JoyMesher E essa entrevista vai ser dividida em duas partes, como todas as outras A primeira parte fica disponível gratuitamente no Youtube e eventualmente no iTunes, dependendo de quando você estiver assistindo isso E a segunda parte é exclusiva para o Produção de Jogos Academy Que é uma comunidade online com cursos de desenvolvimento de jogos, entrevistas, palestras, fórum e muito mais Então se você quiser saber mais, você pode entrar aqui no link producionsjogos.com Barra Academy, que lá tem as informações que você precisa E durante essa entrevista a gente provavelmente vai falar de nome de outras empresas, de outros jogos, de eventos, etc E você não precisa se preocupar em anotar nada, porque tudo vai estar disponível no show notes dessa entrevista Que você pode encontrar em producionsjogos.com barra show05 Beleza? Então, Thaís e Danilo, muito, muito obrigado por vocês terem topado participar É um prazer muito grande ter vocês aqui Bom, então, com todo mundo que passa aqui, eu gosto de fazer uma coisa que eu acho que é muito importante Que é começar lá de trás e tentar entender melhor a formação de vocês e como vocês chegaram onde vocês estão hoje Porque no estágio atual que a gente está em desenvolvimento de jogos, acho que no Brasil especialmente Tem muito e poucos casos do cara que estava lá no colégio e pensou Eu quero fazer jogos, vou fazer a faculdade, se forma e tudo funciona maravilhosamente bem Então a maioria do pessoal geralmente vem de outra área e tal e vai se acertando até chegar a se posicionar onde quer se posicionar Então se vocês puderem falar um pouco mais assim da formação de vocês e como que vocês foram migrando Para o desenvolvimento de jogos e hoje vocês trabalham só com isso, acredito, né? Então, Danilo, a gente pode começar contigo Ah, como é que foi? No caso, assim, eu sou formado em arquitetura Eu nunca trabalhei, assim, profissionalmente na indústria, assim, de jogos Eu sempre fui... quando eu comecei a fazer jogos, já fiquei como indie, né? Então eu, assim, eu fazia algumas brincadeiras, assim, no colégio, fazia uns joguinhos pequenos Mas era um... nada tinha, assim, direcionamento comercial Era tudo teste e coisa do gênero Aí quando eu terminei a faculdade eu resolvi começar a tentar fazer algumas coisas E foi quando um amigo meu veio com a ideia de a gente pegar um projeto antigo meu e tentar fazer um jogo dele Foi o único Você chegou a trabalhar com arquitetura? Sim, sim, trabalhei, acho que uns três, quatro anos com arquitetura como arquiteto E nesse meio tempo que eu estava trabalhando como arquiteto que eu desenvolvi o OneCamp E depois do OneCamp foi dessa forma, assim, a gente engrenou, né? A Thaís também começou a participar disso daí A OneCamp era praticamente o segundo emprego da Danilo A gente chegava no escritório de arquitetura e ia trabalhar no jogo É, saí de fim de semana também, não fazia mais nada além de trabalhar Então foi o OneCamp que possibilitou fazer a transição, em certo sentido? Sim Tanto em termos de posicionamento dentro do mercado, né? De reconhecimento, etc. E talvez financeiro também, pra começar essa transição de uma forma mais confortável Foi o OneCamp que botou a gente no mapa, né? É, em outras palavras O OneCamp é um pouco diferente, eu sou formada em design de moda e em jornalismo Quando me formei, eu comecei a fazer algumas matérias de jornalismo de games E eu pensei, nossa, existe alguma coisa aqui acontecendo a respeito de games Porque essa era uma coisa que eu sempre imaginei impossível no Brasil E foi aí que eu comecei o mestrado estudando game design Quando eu comecei o mestrado, eu me mudei pra São Paulo Porque era onde o mestrado era, era na USP E quando eu mudei pra São Paulo, eu comecei a perceber que existia uma indústria de games Que era uma coisa que eu não imaginava que existia no Brasil Games eram aquelas coisas feitas por gente de fora com muito dinheiro E que tinha muitas chances na vida Então, sendo jornalista, que você reconheceu que existia um cenário acontecendo Que dava pra fazer alguma coisa e tinha gente fazendo coisa? Na verdade, sendo jornalista, eu comecei o mestrado E fazendo o mestrado, eu percebi que existia indústria Porque você entrar em contato com o pessoal da indústria E foi aí que eu comecei no meu primeiro emprego como game designer Numa empresa extinta chamada Lupins E eu fui trabalhando em vários jogos, em várias empresas de jogos mobile desde então E me juntei também com o Danilo na JoyMesher Assim que a gente começou a finalizar, ele começou a finalizar a Uniquem Foi quando eu entrei pra montar o JoyMesher junto com o Marco também Ok, e qual o estágio atual? Vocês têm a empresa de vocês que é a JoyMesher? É só vocês dois na empresa? Tem o Marco também Desculpa, fala de novo, ele é programador Tem o Marco Galvão que ele é programador Então ele cuida, né? Tipo assim, sistema dessas coisas é com ele Ok, mas ele é parte da empresa? Sim Ah, ok Bom, então agora vocês estão em Manaus E vocês trabalham numa empresa daí Em desenvolvimento de jogos também Só que tem a empresa de vocês que Enfim, vocês continuam lançando jogo, produzindo jogos É que quem está trabalhando fora mais no momento sou eu Eu tenho emprego nessa empresa de jogos mobile O Danilo está focando 100% na JoyMesher Eu ajudo ele quando eu falto do trabalho E o plano é, em alguns meses, todo mundo ficar full time na JoyMesher Mas no momento isso ainda não é possível Em alguns meses quer dizer esse ano? Possivelmente esse ano Ok Curioso, o plano aqui em casa é muito similar Ok, e qual foram os primeiros jogos que vocês começaram a fazer? Danilo, você disse que fez alguns jogos Você chegou a fazer jogo antes de entrar na faculdade? Então, eram tipo assim Jogos que eu fazia no colégio eram brincadeiras quase Então nunca foi nada pra internet Não foi nada finalizado, mas eu soube de vários engenhos Sim, sim A única coisa que era finalizada mesmo foi uma coisa que eu fiz com 14, 15 anos Mas que eram joguinhos pequenos e que eu nunca lancei e até perdi hoje, sabe? Então, o que eu fazia mais era reproduzir engine de jogos Tipo, ah, eu vou fazer com um negócio tipo o Mega Man Aí eu pegava o Mega Man e lá o bonequinho e tentava fazer igualzinho o Mega Man Então o primeiro jogo de vocês que eu vou achar vai ser One Can De vez em quando eu consigo desenterrar o jogo daquele pessoal de 10, 15 anos De vocês eu não vou conseguir Não, esse eu não acho em lugar nenhum, não É, acho que mesmo para um brasileiro que você participava em The Vision Não, foi tudo estragado pela internet Poxa, ok E você, Thais? Desculpa, você é falado, né? Não, não, eu gostaria de achar alguns desses joguinhos aí Eu tinha, inclusive, um meio completo no HD antigo meu Mas eu formatei sem querer e perdi tudo Ok Sem querer E você, Thais? Você chegou a fazer algum jogo antes de trabalhar com ninguém? Eu fiz alguns jogos quando eu era mais nova Mas geralmente era de tabuleiro Eu nunca trabalhei de fato com o Angílio que nem o Danilo Antes de realmente trabalhar profissionalmente com isso Na primeira empresa que eu trabalhei, eu trabalhei em 11, 12 jogos diferentes Nenhum foi lançado Mas daí, é, cheio com a mão Por quê? A empresa fechou Ah, a empresa fechou A empresa trabalhou em 11? Você falou em 11? Ah, foi em 2011 Foi em 2010, 2011 O nome dela era Lupix Era uma empresa Era uma startup Eu acho que você tentou fazer alguma coisa Mas não é mais relacionada aos jogos Ah, ok A equipe de jogos foi toda demitida no mesmo dia Foram 40 pessoas Nossa Tem 40 pessoas trabalhando num jogo que nunca viu a luz do dia? Em alguns jogos que nunca viram a luz do dia Daí eu fiz alguns freelancers Eu trabalhei na Best School Fun Games Eu trabalhei em alguns jogos mobile pra Best School Fun Games Eles estão no meu portfólio, a maior parte deles Eu fiz alguns freelancers também depois da Best School Eu trabalhei um mês na Índia por um jogo de poker Poker indiano E lançados que vocês podem encontrar são basicamente esses Todos os nomes também estão no meu portfólio Ok Tem seis ou sete, eu acho A última vez que eu passei por lá Eu tenho vários Não que eu me orgulho de todos Mas eles estão todos lá Ok E como é que foi o começo da JoyMesher? Existe há quanto tempo? Três anos já, talvez? Três anos Três anos Foi o ano final do lançamento do OneKey O OneKey nasceu primeiro, então? Foi O OneKey gerou a JoyMesh A JoyMesh foi criada como plataforma para o OneKey Sim Foi lançado a OneKey Entendi E qual foi o momento que vocês viram? Que, bom, nem sempre dá pra falar Num momento específico Já às vezes só olhando pra trás E pensando muito a respeito Que a gente se toca desse tipo de coisa Mas teve algum momento especial Que vocês perceberam Que, tipo, ok Dá pra trabalhar só com jogos Hoje vocês trabalham só com jogos Independente de ser somente jogos próprios ou não Vocês trabalham um tempo só com desenvolvimento de jogos Certo? E eu acho que a gente tem idade parecida E eu acho que na adolescência Isso parecia muito impossível Não só na adolescência Não, depois também Pois é, exatamente Eu lembro que quando eu tava vendo Que curso que eu ia fazer E tal, na faculdade Cada ano eu tinha uma ideia diferente Mas eu lembro que Na época que eu procurei Seu desenvolvimento de jogos Eu não achava absolutamente nada Eu acho que tinha alguma coisa em São Paulo Só que assim, se tem uma faculdade Fazendo o curso Talvez não seja uma boa ideia fazer esse curso Mas enfim Teve algum momento assim Que vocês perceberam Que, ok Agora parece que dá pra fazer isso Então a gente pode começar a investir mais Tempo, dinheiro E Expectativa e tudo mais Pra Pra fazer essa transição Teve Como é que foi isso? Foi o Uniquem, talvez? Pra mim Foi quando eu comecei o mestrado Foi quando eu percebi Que existia realmente Uma indústria de jogos Quando eu comecei o mestrado Foi uma época Pela primeira vez na minha vida Eu tive tempo De fato Pra pensar Porque Como disse Eu sou formada Eu tenho duas graduações E eu fiz as duas ao mesmo tempo E eu também trabalhava Eu tinha duas graduações Correndo ao mesmo tempo E eu ainda tinha o tempo Pra ficar no trabalho Então Desde o colegial Eu nunca tinha tido tempo Pra realmente pensar E no mestrado Foi uma época muito boa Porque Eu não tinha tantas aulas Durante a semana Eu tinha umas três ou quatro Só E o resto Eu tinha de tempo livre Pra pensar o que eu queria fazer Pensar o que eu gostava Pra jogar E pra perceber Que realmente Era isso que eu queria fazer No meio do mestrado Foi quando eu achei Um emprego Eu comecei a trabalhar Com games E daí Eu percebi Que Ninguém ia ficar rico Com esse dinheiro Mas era um dinheiro possível Pra ter uma vida honesta Ok E pra você? Eu acho que foi Por aí também Quando eu estava Pra lançar o Onyken Assim Mas você foi um pouco Depois então Porque eu estava trabalhando Fazia tanto Pode ser Eu estava trabalhando Com arquitetura Eu não estava botando Muita fé Assim Foi mais quando lançou O jogo E eu vi algum resultado Assim Eu falei É Talvez dê pra Mexer com isso O Daniel Eu acho que não acredita 100% É Eu sou um pessoal Meio Negativo Então Eu vou fazer O que eu gosto Sabe Eu vou te fazer Uma pergunta Diferente Então Você disse Que chegou a começar Vários joguinhos De brincadeira E tudo mais De brincadeira No sentido De por diversão E em algum Em algum momento Você decidiu Que o Onyken Era o tipo de jogo Que você queria levar Até o fim Em algum momento Você colocou mais crédito No Onyken Do que você colocou Em todos os outros Que você começou a fazer Certo? Eu acho que é porque Eu estava mais velho Ok Sim, simplesmente por isso Tipo Quando eu fazia Os meus jogos Eu não Não tinha maturidade Pra terminar coisas Assim Pra levar nada Mas os projetos estão grandes Fazer um jogo Demora muito tempo É, então Aí eu Também quando você era Um mês novo Você pensava Nossa, eu vou fazer Esse jogo aqui Que tem um sistema De RPG Tem certos sistemas Diferentes de combate Começa a pôr um monte De coisa nos jogos Vai ser fácil Termina em seis meses É Tipo assim Eu não tinha Sete anos depois É Aí eu Acho que a faculdade E começar a trabalhar Mesmo Com qualquer outra coisa Assim Me ajudou muito A crescer Como pessoa Pra ser mais organizada Pra ter noção real De tempo que eu vou investir Em alguma coisa Tamanho De uma coisa Que eu preciso fazer Tipo assim Eu acho que principalmente O escopo, né É Conseguir montar O escopo que você consegue Comprir com esse tipo Sim, sim De número de pessoas Que você tem Aí eu Até pelo Trabalhar com arquitetura Que você tem que trabalhar Com números E tipo Saber Dosar coisas Então eu falei Não Vou fazer um jogo Mais simples Que eu consigo terminar Praticamente sozinho E Eu vou Eu não pretendia Vender Eu pretendia Meio que fazer Uma distribuição Tipo Ah, esse é o jogo Que eu fiz Sabe Uma coisa assim Meio Tipo Dodô Em alguma coisa Com donete E tal E daí foi nessa parte Que isso chegou Com as ideias comerciais Tipo Se não fosse ela Não ia nem ter Joymasher Eu acho Talvez o jogo Ia ficar jogando Em algum forno Porque era o que eu ia fazer Eu não tinha noção Que dava Para ganhar Eu morri A cabeça dele De ganhar dinheiro E de viver com jogos Com essa ideia absurda De ganhar dinheiro E viver do próprio É o seu trabalho Eu não tinha Realmente Pretensão De viver disso Eu achava Que não dava Mas por que Você não tinha Por que Você achava Que não dava Sim, sim Eu achava Que não dava Que assim Até a questão De um jogo 8 bits Era uma coisa Mais de nicho Talvez Esse nicho cresceu Esse nicho cresceu Cada vez Tem mais gente Interessada nisso Eu nem conhecia Como eu posso dizer O mercado indie Eu nem sabia Que existia Um tipo assim Não acompanhável Eu não acompanhava Eu fui descobrir No meio da produção Do jogo Que tinham pessoas Que faziam jogos Que sempre precisavam De um estúdio Eu realmente Estava bem Por fora de tudo Entendi Isso serve muito Ao pessoal Do Miniboss Porque a gente Conheceu eles Logo no começo Da John Mesh E foi tipo Uau Existem eles E todas essas Outras pessoas Aqui ao redor Que vivem disso E tem uma vida Honesta Fazendo isso Isso é engraçado Você acha Que uma coisa É impossível Até você acha Alguém que Tem Assim Não que seja O caso específico Que estou falando Em termos gerais Até que você Acha alguém Que você pensa Ok Essa pessoa Não é melhor Do que eu Ela é tão boa Quanto eu Ou eu posso Me tornar Tão boa Quanto ela E ela faz Exatamente a coisa Que eu achava Que era completamente Impossível Aí quando você Encontra essas pessoas De repente Aquilo pode ser possível Também Com simples mudanças De atitude Na maioria dos casos Você Meses depois Ou antes Dependendo do tamanho Do projeto Ou do que for Você consegue fazer lá Também Estar sempre rodeado De pessoas Que fazem aquilo Que você quer fazer É muito importante De forma geral É a coisa mais importante Porque As pessoas podem Apenasar a sua concorrência Não é exatamente Sua concorrência Eles são Os seus companheiros Nessa guerra Que é a vida Exatamente É, eu acho que Para chegar no nível De concorrência As coisas tem que ficarem Muito, muito, muito Grandes Antes Temos que ser Ah, ai Estar mandando o jogo Por 60 dólares O que impede Uma pessoa De comprar O nosso jogo Comprar o jogo Da miniboss E comprar o jogo Da tal São jogos Que meio que Não tem uma coisa A ver com a outra E são jogos Mais baratos E são jogos Que saiam A cada dois anos É, dá para comprar Sim É, antes de pensar Em concorrência Tem a criação De mercado Primeiro E é o mercado Que está começando Então no começo Não tem concorrência Pelo contrário Quanto mais União tiver Digamos assim Mais o pessoal Vai perceber Que existe aquilo Eu acho que eu já fiz Essa comparação Com outra vez Mas o que eu acho Aconteceu recentemente Algo parecido Com cerveja Essas coisas De micro cervejaria E tal Que dos dois Três anos Para cá Talvez Começou a aparecer mais Não sei se vocês bebem Mas é bem provável Ah, não sei E no começo De vez em quando Eu vi uma entrevista Com o pessoal E tinha muito Essa discussão De que se uma micro cerveja Era concorrente Da outra Ou não E eu acho Que foi exatamente Essa ideia De não Nós somos uma comunidade Nós vamos pregar Que beber cerveja De maior qualidade Legal E que você não Precisa escolher Cerveja Que nem é Com grandes marcas Ou você bebe Marca X Ou você bebe Marca Y E tem Ah, você bebe isso Não, só bebo aquilo Então micro cervejaria É mais Tipo Vamos beber de tudo Não sei se é bom Para índice De alcoólicos No mundo Mas enfim Vamos beber E tal É legal Com cerveja Oi Bebida é sempre bom Quanto mais Mais Você também acha Eu morei Eu morei na Escócia Um tempo E lá É engraçado Que o pessoal Bebe muito E aqui Geralmente você vê Assim Um pessoal De sei lá Dezoito Fala dezoito Para ser correto Entre dezoito E trinta Sei lá Que você vê Bebendo mais E o pessoal Mais velho Assim Nem sempre você vê Lá cara Eu vi a gente De cinquenta anos De terno Tropeçado na rua Era bizarro Eu cheguei a ver Um anúncio Do Ministério da Saúde Que dizia Reserve Ao menos Dois dias por semana Para não beber Só Era uma preocupação Não entendeu Dois Não Dois Pelo menos Dois Pois é E outra coisa Que eu ia falar É esse descopo Eu como tenho O blog Eu recebo Muita mensagem E Quarta passada Quarta retrasada Para quem está assistindo Eu mandei uma mensagem Para o pessoal Perguntando Quais são as duas Maiores dificuldades Que te impedem De Ou começar Ou de Terminar um jogo Para você Se tornar um desenvolvedor Oficial No sentido de Esse foi o jogo Que eu fiz Independente de Sucesso comercial Essas coisas O que falta Aí tive Os mais diversos Tipos de respostas Eu recebi Trezentos e meio Em dois dias Está dando trabalho Para ler E enfim Teve pessoal Que respondeu Super curto E bem Não sei se é criativa A palavra Mas teve uma pessoa Que respondeu As duas coisas Que faltavam Era tempo E conhecimento Ok Não dá para dizer Que está errado Mas teve muita gente Que nem tinha Feito o primeiro jogo E tal Pessoas que eu conversei Depois E que falavam Ah, eu tenho uma dificuldade Muito grande Fazer parte de Multiplayer Do meu jogo Online Blá, blá, blá E o cara não tinha Começado O cara não tinha conseguido Fazer um jogo de celular Sei lá Essa parte de escopo O pessoal Perde muito Isso às vezes É difícil Convercer o pessoal De faça um jogo simples Coloque no mundo Faça um jogo um pouco maior Coloque no mundo Uma coisa que eu e o Danilo Sempre recomendamos Quando desenvolvedores mais jovens Vêm falar com a gente É Faz um jogo pequeno O menor produto possível O menor jogo Que você consegue imaginar Que seria algo legal E lança Mas é muito importante Você lançar esse jogo Terminar ele Terminar e lançar Não só fazer isso Colocar na internet Não Pensa como é que você vai Comunicar Esse lançamento desse jogo Para os seus possíveis Consumidores também As possíveis pessoas Que vão gostar desse jogo Para não falar algo Tão De marketing Mas Você vai aprender Tanto pelo processo De Brainstorm Desenvolvimento Finalização E lançamento Com essas três Com essas quatro coisinhas Você vai aprender Tanto mais Do que se você Entrar num projeto De escopo gigante Logo no começo Que é Fascinante Você vai aprender E vai falhar Porque com certeza No seu primeiro jogo Você vai falhar Em pelo menos duas Duas ou três dessas coisas Você vai falhar E você vai aprender Para o próximo jogo E daí você faz o próximo Curtinho também E você aprende novamente E depois de dois ou três Jogos curtos Você realmente vai ter O conhecimento necessário Para fazer algo Que seja um produto melhor Que seja um jogo melhor Como um todo Ter experiência completa Uma vez O pessoal Geralmente O ser humano Em geral Tem a dificuldade Muito grande De perceber Em definir Quanto tempo Demora Para concluir Alguma coisa Tipo Você fazer 95% De um produto Você demora Metade do tempo Os outros 5% Ela tem a metade Do tempo Ainda hoje Eu ainda erro Bastante Em definir O escopo Também Tentando Reduzir as coisas Eu ainda chuto Muito fora O próprio Rodalos Ele comprou Um projeto nosso Que a gente está Terminando agora Mas ele foi Pensado Para um ano e meio Um ano Ele era para Sair Em meados Do ano passado Só que daí Rebendo as coisas A gente percebeu Que o plano inicial Que a gente estava Pensando Para meados de 2014 Era metade do jogo Era metade O jogo cresceu Mais durante a produção Do que foi propondo Na verdade Eu acho que o problema Não foi o escopo Na verdade O problema Foi o planejamento Desde o começo Foi o planejamento Mesmo Então o jogo ficou Muito maior Do que ele deveria Ter ficado Não Não é que ele deveria Muito maior Do que a gente Havia imaginado Inicialmente Esse é o tamanho Certo Ok Tudo bem E É Pois é Enfim Duas pessoas aqui Experientes Falando Que Que ainda erram Nesse tipo de coisa Então É muito importante Definir o que você acha Que é o mínimo E divide por cinco Vai diminuir a quantidade de erro Pode pensar A cada erro Que você faz Você tem que entender Como foi o erro E tentar melhorar Porque errar Porque errar É o erro Até o fim De nove E me errar Até hoje É Pois é Tem gente Eu não sei se é Não sei se é cultura brasileira Em geral Mas tem muita gente Que tem um problema Com errar Que acha que errar É algo ruim Que você tem que evitar erros Não Você tem que errar Para saber como é Que se faz Quando você erra Falhar É a parte muito importante De ter sucesso No final Acho que assim Você nunca vai ler Em jogos Ou qualquer coisa Você nunca vai ler A história de alguém De sucesso E sucesso pode ser Financeiro Pode ser Qualquer Qualquer tipo de sucesso E que a pessoa Não se deu muito mal No meio do caminho Isso não existe Então Enfim Muito bem Vamos falar então Do 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 Vocês podem Falar Para o pessoal Para quem ainda não conhece Qual que Qual que é o formato Do jogo Qual que é a história Do jogo Enfim Como que é o Uniken Ah O Uniken Ele na verdade Ele é bem simples Assim Ele é um Um jogo Plataforma De ação Tipo Ninja Gaiden É O Vice Project Um jogo Um pouco mais Adegado Do Nintendo Também Que era Plataforma Tinha uma espada Jogava bombas Matava bombos É É bem básico Assim Só que Eu Gente assim Desenvolviu ele Pensando Não Vamos fazer algo básico Mas que Seja bem divertido E desafiante Então a gente Puxou aquela ideia Dos jogos antigos Que eles tinham mais desafio É É uma coisa assim Você começa Você começa jogando E não vai tão bem Mas Depois de um tempo jogando Você já Meio que entende Como funciona o jogo Você vai jogando bem 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 Tem pontuação Tem sistema de score Então É um jogo Bem clássico A história dele Também é bem simples É Tipo Você é um mercenário Podão Que sai matando robôs No futuro Apocalíptico Então Vem tipo A ideia do jogo É só uma homenagem Aos anos 80 É Aos anos 80 Ele é toda uma homenagem Aos anos 80 Tanto o gameplay Quanto a história Quanto os personagens Ele é um estereótipo Todos eles são estereótipos Mas foi uma escolha Fazer tudo no estereótipo O máximo E interessar Sim, sim E foi mais Simplesmente pelo fato Que Era o jogo que vocês jogavam Quando eram mais novos Sim O jogo que vocês queriam jogar E hoje em dia tem Bom, agora tem mais Por causa do cenário Independente e tal Mas até um tempo atrás Não tinha jogo Nesse estilo mais Só seis anos atrás Não sei se tinha um jogo Nessa direção Tipo assim Que é puramente Retro É difícil até hoje Você encontrar Assim algo que é Bem Tipo Focado em Geralmente todos os elementos 100% retrô Assim É mais complicado Uma coisa que Deverá buscar Porque o Danilo Que é difícil de ver Até hoje em dia Hoje em dia Pixel art é comum Mas pixel art Nos moldes Do Nintendinho Ou do Super Nintendo Ou Os consoles antigos Com limitações Propostas pelos consoles Antigos Já é algo mais difícil As pessoas usam Pixel art Mas usam Com filtros modernos E tal E não tem nada De errado nisso É só a forma Que as pessoas Acharam para se expressar Em dia Mas uma coisa Do estilo do Danilo Que é muito marcante É isso Ele realmente tenta Usar a maior parte Das limitações possíveis Desde fazer É mais clássico Como ele disse É mais realmente Tentando reviver Aquele tipo de jogo Que tinha naquela época Sim E te fazer uma pergunta Que eu perguntei Para outras pessoas Que fizeram jogos Com essa ideia Na cabeça E você Dentre as várias coisas Que você mencionou Sobre um jogo retrô Você falou sobre a dificuldade Ser um pouco mais difícil E etc Então eu imagino Que naquela época Jogos fossem Mais difíceis Em geral Porque a plataforma Era fliperama Na maioria dos casos E era bom Para as pessoas Se você tivesse Que gastar várias fichas Então um jogo fácil Não ia dar muito certo Dentro Assim em termos De empresa Para uma pessoa Que fabrica um fliperama E no entanto Aconteceu Assim Pensando que Isso Teve pelo menos Uma pitada De questão De mercado Financeira De querer fazer Um jogo mais difícil Para a pessoa Não ficar uma hora Com uma ficha só Agora Com a questão do mobile Aconteceu meio que O oposto O jogo acabou Ficando mais fácil Porque com o mobile Dá para ganhar escala Algo que com o fliperama Não era possível Então agora Com o mobile Que você coloca Um jogo no mundo Em uma semana Acabou acontecendo O oposto De jogo ter ficado Muito fácil Principalmente Jogo mobile Para conseguir Alcançar Uma esfera Que antes Simplesmente Não jogava E E jogo independente O que eu Algumas vezes Já conversei Com algumas pessoas É que Tem que tentar Buscar talvez Eu não sei se vocês Chegaram a pensar nisso Mas Tentar buscar Um meio termo Entre Não é para ser difícil Que nem era antes Porque Por causa talvez Do propósito Ou que era mais difícil Do que o necessário Mas também Ser fácil Como é vários jogos Mobile Não é a de vocês Não é a de muita gente E vocês chegaram A tentar Buscar um equilíbrio Imaginando que Fliperama está num ponto E jogos casuais Estão no outro Vocês tentaram Fazer um jogo difícil Que está mais Para o fliperama Claro Mas tentar Dar um pouco mais De equilíbrio Para o formato Que o jogo é distribuído Hoje De forma geral Ou isso Nem passa pela cabeça Muitos jogos de fliperama E até Na época Eu não entendi Eles eram difíceis Mas eles eram injustos Isso é uma coisa Muito importante No game design Você tem que Apresentar dificuldade Mas você tem que Apresentar dificuldade De forma justa E uma das nossas preocupações Era sempre Apresentar dificuldade De forma justa Então a gente Não colocava Por exemplo Coisas que Acontecem Às vezes No Ninja Guardian Que ainda assim É um jogo clássico Você acaba de entrar Numa tela E tem um passe Não passa Você derrubando buraco Você morre Enfim Isso é o tipo de coisa Que a gente evitou Ao máximo Fazer no Nikkei Porque é algo injusto Um jogador que está jogando Pela primeira vez Não pode ser punido Exato Ele não tem que morrer Necessariamente Para aprender Ele tem que ter Sempre um tempo De reação Todas as dificuldades O Nikkei Para pensar Ok Isso é difícil Mas é possível Você ver isso Pela primeira vez E reagir a tempo Essa foi O nosso Foco máximo A principal diferença Entre jogos Do tipo Que a gente faz Que é um pouco mais difícil E o mercado mobile É que o mercado mobile Ele tem um Um público Para agradar Um público Nós também Nemos um público Para agradar Mas é um público Diferente O mercado mobile Está pegando Uma galera Que nunca jogava De forma comercial E agora Eles estão Pagando para jogar O que é maravilhoso Mas não é o nosso público O nosso público É em geral Pessoas que sempre Pagaram para jogar E que geralmente Se sente um pouco Deixado de lado Hoje em dia Na indústria Nem sempre Porque tem jogos Tipo Dark Souls Que são difíceis também É aquela coisa assim Tipo Você nem precisa Mexer muito Também no design Geral Dos jogos Antigos Para chegar Numa coisa Que funciona hoje Tinham jogos Antigos É claro Que eram totalmente Basados no cliperama E que eram difíceis Para caramba Para ganhar ficha Mas por exemplo Mais para o final Dos anos 80 Comecinho de 90 Já tinham jogos Do Nintendinho Que eles tinham Aquela dificuldade Eles tinham Uma dificuldade elevada Mas já era uma coisa Bem adaptada Porque eles já sabiam Que eles tinham Aquele mercado De console Então Uma dificuldade Mais justa Aquele do dragão Que era todo animado Não tinha o que saber O que você fazia Era um que é Tipo um RPG Não Não é um RPG É um filminho Que vai rolando no cliperama E as coisas vão acontecendo E você tem que apertar Os botões na hora certa Só que não tem Nenhuma indicação na tela Que você decora Ok Não sou muito justo Não E o Anikin Está disponível Em que plataforma hoje? Só para Windows? Windows Mac e Linux Desculpa Fala Dá para comprar No Steam No Dessura E também na Rambo Store E nos três Tem para essas três Plataformas Nos três Ah Tem para as três Plataformas Ok E Alguma Eu imagino Bastante a resposta Mas alguma intenção De lançar para mobile Algum dia? A gente até contemplou A possibilidade De fazer jogos mobile Na Unikin Porque o gameplay De Unikin Não funcionaria Com os controles mobile Mas A gente até Fazer alguns jogos Com dificuldade elevada Para mobile Só que De ser Um sistema de input Completamente diferente Porque os controles São diferentes E o tipo de experiência É diferente Só que no momento Nenhum plano Apenas Pensamentos vários E para console? Para console Tem algo um pouco Mais material aí Mas ainda Só na parte de plano Ok Ok Tudo bem E O Unikin Está na Steam Desde 2012 Eu acho Não? Então o tempo Ela já Não 2013 Não 2014 2014 2014 Foi Foi Ele Ele Deve Deve 2012 Só que Ele não Entrou no Steam Ele só Entrou pelo Greenlight Ah Ele entrou pelo Greenlight Só No Steam Quando começou o Greenlight A gente conseguiu Botar ele lá E entrar Daí a gente Fez algumas edições Maiores no jogo E relançou ele Em janeiro do ano passado Que é a versão do Steam Que é a versão atual Que é a versão final Ok E em termos de processo Assim Para o pessoal Que Muita gente Pergunta isso também De Como que é publicar um jogo No final das contas Assim Para o mobile É um pouco mais direto Para o Google Play É super direto Para o App Store Dá um pouquinho mais de trabalho Mas também Enfim Se você Ler lá o processo É É É Basicamente fácil Você colocar um jogo lá E como é que é Para essas plataformas Tipo o The Sur Assim Como é que costuma ser O processo geral Em termos de dificuldade De conseguir colocar um jogo lá também O The Sur É muito semelhante Com o Google Play Porque Você faz o cadastro E você já pode começar A colocar jogos Assim praticamente É bem simples Eles tentam aprovar o jogo Mas a aprovação Geralmente É feita no mesmo dia Ou no dia seguinte É algo rápido É o The Sur E é bem rápido E é bem fácil Para qualquer um entrar Eu aconselho Caso seja o seu primeiro jogo Só que ao mesmo tempo O The Sur Não tem muito Muito usuário Tem a exploradoria Também É sim Sim Acho que Caso nenhuma Só estou olhando Para ver se não Tem a exploradoria Mas ele não tem Muito fluxo de usuários Porque Praticamente Cada venda que você faz No The Sur É uma venda Que você mesmo fez Isso aqui no Steam Você consegue Sei lá Cinco mil cliques Em um dia Só porque você Ficou com um linkzinho Desse tamanho Na primeira página Ok E no The Sur Acaba sendo Você quis dizer Então Acaba sendo Que provavelmente Foi você Que direcionou A pessoa para lá A través do seu site Conseguiu uma venda No The Sur Você tem que convencer O cara a comprar E daí fazer ele Entrar naquele site E daí fazer ele Fazer o seu registro E fazer ele comprar Ele tem que consultar O seu jogo Tanto assim Porque a maioria das pessoas Não tem uma conta no The Sur Então ainda mais Tem que fazer isso Agora no Steam Não só Quase todo mundo tem Uma conta no Steam Como também O Steam direciona Muitos usuários Para o jogo Tem uma curadoria melhor De vez em quando Você ficar selecionando algum Hoje não tanto Hoje não tanto Hoje a curadoria Do Steam é bem baixa Mas ainda assim O Steam tem uma Quantidade de usuários Uma base de usuários Que se invejava E usuários Assistivos O que é uma grande diferença Por exemplo Para o Google Play Que eu acho que 70% ou 80% dos usuários Nunca gastou dinheiro No Google Play Praticamente todos Gastaram alguma forma De dinheiro Imagino que o The Sur É também Seguindo essa ideia De que as pessoas Se cadastram Para comprar algum jogo Específico Acho que acho certo E qual Qual a porcentagem Do The Sur Imagino que seja Mais baixa Não? O The Sur Fica com 30% E te paga 70% Imagino que fosse Mais barato Por não ter Esse trabalho Todo De montar Uma plataforma Maior Digamos assim É meio que um consenso É meio que um consenso Praticamente Todas as lojas Vão te oferecer isso Entendi E vocês Eu cheguei a ver Que tinha uma pré-venda Do Adalos No site de vocês Eu não me lembro Se eu encontrei A venda Do Unicam Dá para comprar Direto no site De vocês também Unicam ainda não Mas Na verdade Eu não sei Eu acho que a gente Colocou do Rambo A gente A gente está tão Por fora É porque aí Fica sendo basicamente A taxa do Paypal Que é Sei lá 6% Se não me engano Eu acho que está Acabando do Rambo O legal Da Rambo História É que Eu falei que a maior parte Das lojas Cobra 30% A Rambo História É a única Que se não me engano Cobra 7% Ou 10% Nossa Isso é bem baixo Sim É bem baixo Uma plataforma de pagamento Já cobra 6% Tipo Paypal PagSeguro Tem a taxa do Paypal E tem a taxa dele Ah Você paga separadas taxas Só que Ainda assim Fica bem menos Do que o Steam Ou de sua Qualquer outra plataforma Sim Fica ali 15% Fica metade Para os outros Sim Pois é Entendi E Vocês foram para GDC agora E como é que foi A experiência lá Vocês podem contar Um pouquinho De Mais ou menos Como é que é A conferência E como é que foi Ah Eu fui pela Joy Mesh Ok Até isso Foi a trabalho E assim No meu caso Eu não Eu não fui Atrás de um Do stand Porque eu Eu não tinha um jogo Eu não tinha um lançamento Então eu falei Não Eu não vou investir No stand agora Eu quero ver Como é que é A GDC Eu acho que Seria mais 300% Para a gente O Pax Eu acho que Eu acho que Eu acho que Foi muito legal Eu recomendo Eu pensei Que você estava Perguntando Qual foi a estratégia Que a gente adotou Na GDC Não Eu acho que Eu acho que Uma porcentagem Muito grande Do pessoal Que está assistindo Agora Nunca foi Na GDC Então era mais Como é que é a conferência Em geral O que uma pessoa Pode esperar Encontrar lá É uma conferência No sentido clássico De conferência Você chega lá Assiste um monte de palestras De outros desenvolvedores E talvez tenha Estantes nos intervalos Essa é a ideia Em geral De ser uma conferência Focada nos desenvolvedores A maior parte dos estandes É ou Engines Ou plataformas Ou A marca de console A Oculus Rift Estava lá esse ano A Instinta Tinha um estande A Xbox Tinha um estande A Sony Tinha um estande Engines Tinha um estande também Tinha até Craytech O Google Estava com um também E tem também Bastante Serviços Para Para os desenvolvedores Então por exemplo Tinha uma empresa Que fazia Porting lá Tinha uma empresa De prototipagem 3D Tinha Qualquer tipo de coisa Que você precisa Como desenvolvedor Tinha lá Tinha várias Empresas de Ads Para mobar Ok Em especial Empresas de ads Com vídeo Basicamente isso é a Expo E ao mesmo tempo Que está correndo a Expo Tem a parte De conferência em si Que são Palestras De desenvolvedores Então tem palestras De artista Palestras de executivo Palestras de programador Todo tipo de área Diferente de conhecimento Para desenvolvimento De jogos E os outros sete tipos de ingressos Vem de onde? Vem da Entidade de palestras Ok Porque tem tipos de palestras diferentes Tem algumas palestras que só All Access Conseguem entrar Tem palestras que é do workshop Que consegue entrar Tem palestras que é Só para um passe intermediário E tem o passe que pode entrar em tudo Que é o All Conference O All Pass aliás O All Pass Ele custa acho que Mil e duzentos dólares Se você comprar com antecedência Mil e novecentos Se você comprar na internet Um pouco antes E para comprar lá É um pouco mais caro ainda É um pouco mais caro ainda Foi ótimo É bem caro, né? É Ou para só expor Eu acho que é trezentos dólares Que é mais para networking E ficar sabendo o que está acontecendo Exatamente Em termos de empresa Novidade e tal Isso E como é que está o Adalus? Quando é que ele vê a luz do dia? É Isso a gente estava conversando hoje Ele está tomando luz agora Acho que não está tomando luz Tem 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 tipo um mês de lançamento Ou ainda não? A gente prevê Quando é que é uns dois meses Talvez um mês Então está É complicado É complicado colocar uma data Porque está na parte de polimento Então A gente bate o olho e fala Ah, talvez uma semana Talvez Talvez vinte E não é só terminar ele Então, tipo assim A partir do momento que a gente terminar Precisa de uma semana ainda No mínimo Só para o pessoal testar E achar alguns problemas Precisa de mais Uma semana para planejar o lançamento Então Não tem como Planejar A gente pode fazer durante A mesma teste Porque a gente está para lançar um jogo sem teste Ninguém fica tão irresponsável De qualquer forma No primeiro semestre É bem provado Sim De 2015 Ok E para onde vocês vão lançar ele? Você não sabe? Vai ser Steam E o Google Store Google Store Então, talvez Da sua Eu não apostaria nisso Entretanto Mas Você não está pedindo Vocês vão manter A venda no site de vocês? A venda no nosso site É feita pela Google Store Então Vai falar Ah, ok Entendi O problema do Adalus É que ele só vai sair Por enquanto para PC Não é que nem o Unicam Que tem também A versão Mac Linux Mas o Unicam Começou só para PC também, não? Começou mais um mês depois Já estava saindo a versão Mac Linux Ah, ok Foi bem rapidinho Elas dão muito Desenvolvimento paralelo Mas o Adalus Como ele é bem mais complexo É um pouco mais difícil Fazer o port Da mesma forma que a gente fez Imagino Ok Bom, tudo bem então Acho que é um bom momento Para a gente encerrar Essa primeira parte E Quem ainda não jogou O Adalus Você vai ter que esperar Mais um pouquinho Certo? Já pode fazer a pré-venda Eu acho Já pode fazer Existe um beta Para quem compra essa pré-venda É o que? Tem uma build beta Para todas as pessoas Que vêm entrar E essa pré-venda Ok E onde é que a pessoa Acha a pré-venda? É no site de vocês? Net Oi? Só entrar em Adalus.net Ah, ok Então esses links Vão estar todos Na show notes Que fica em Produção de jogos Com o barra show05 Vai estar o link Aqui embaixo E se você ainda Não jogou niquem Corre lá Na sua plataforma Preferida Se vai ser sim Vessura Ou o que você preferir Pelo que eu entendi Tirando A Rumble Store O que vocês ganham A porcentagem que vocês ganham É a mesma, né? É 30% Mas a Rumble Store É que pega Só uns 15% Exatamente Ok Então fica na sua preferência Mas você sabe que a Rumble Store Você ajuda mais os desenvolvedores Geralmente eu coloco lá do lado Desenvolvedor ganha mais Nessa opção Acho que não custa nada Então se você nunca jogou niquem Vá lá E independente se você tiver Windows, Linux ou Mac Você já pode baixar E começar a jogar Se eu não me engano Custa 16 reais Ou algo do tipo No Steam Acho que foi o preço que eu vi 8 dólares Como o dólar está ficando muito Não dá pra Eu acho que tem 16 reais No Steam Eles colocam Em reais Então acho que está 15,99 E O The Sur Ele cobre em dólar? Ou eles atualizam? Eles convertem? Eles vão convertendo Só que é uma conversão falsa Porque eles vão fazer A prevenção No preço Em dólar Ah, entendi Tá bom Eles fazem a venda No cartão de crédito Ou no Paypal Ou usando o preço em dólar Entendi E precisa ter cartão internacional Pra comprar? A Vessura sim Ok Bom, então se você não tem cartão internacional Dá pra fazer cartão prepado também Não é difícil de fazer isso E Então Dá uma olhada lá Confere E se você tiver um Windows Já pode pegar o beta do Odalos também Certo? Só pra Windows E Então você pode entrar em Odalos.net Correto? E é com 2L Odalos? Isso É Odalos com 2L Odalos com 2L .net E você pode conferir Se você já tiver um Windows Você pode conferir O beta atual E receber a versão completa Quando ela estiver pronta Que provavelmente será No primeiro semestre De 2015 Se você estiver assistindo Esse vídeo em 2015 Então Muito obrigado JoyMesher Danilo Dias E Thais Weiler Que eu acabei de acertar Então muito obrigado Por estarem aqui Foi um prazer Muito grande Ter essa conversa Com vocês dois Então Valeu mesmo Obrigado a você Obrigado Bom Então é isso pessoal Se vocês Quiserem Ver as coisas Que a gente citou aqui A gente citou O nome de vários jogos Eu vou caçar todos eles E colocar na show notes Então você pode ir Produçõesjogos.com Barra show05 Que lá vai ter Tudo que a gente citou Por aqui E também claro Todos os links Para os dois jogos E para as plataformas E tudo mais Vai estar lá também A gente vai começar agora A segunda parte Da entrevista Que é exclusiva Para os assinantes Do Produção Jogos Academy Se você quiser saber mais Sobre Produçõesjogos Academy Você pode entrar em www.produçõesjogos.com Barra Academy Que lá tem todas as informações E na verdade A gente está há alguns meses Agora sem abrir vagas Só que Se esse vídeo for publicado No dia que eu espero Novas vagas serão abertas Amanhã Então Você pode se cadastrar lá Que você vai receber Todas as informações Sobre como participar Sobre como participar Ok Então Obrigado novamente E obrigado a vocês Que assistiram até aqui E tchau tchau